A colonização europeia, associada à construção do estereótipo do gaúcho, relegou ao silêncio e ao esquecimento a importante contribuição negra para a formação da identidade do Rio Grande do Sul. Hoje, o Nação te convida a conhecer os caminhos invisíveis do negro em Porto Alegre, através do projeto Museu de Percurso do Negro, um trabalho coletivo de historiadores, ativistas sociais e artistas plásticos. Vamos mostrar em dois episódios a trajetória do povo negro na história e no cotidiano da capital gaúcha. Começa aqui a quarta temporada de programas inéditos do Nação. Pedro, como é que se deu a chegada aqui no Rio Grande do Sul dos primeiros negros africanos ou descendentes de africanos? A presença negra no Rio Grande do Sul está quase desde as suas origens. Quando eu digo suas origens, no sentido da ocupação europeia, portuguesa, ainda no século XVII. Com os primeiros portugueses que aqui chegaram, já tinham um grupo de negros. Se acentuou muito ainda no século XVIII com a questão das charqueadas em pelotas. Daria para se dizer que nas cidades mais urbanas, citando Porto Alegre, tu também tem um contingente, mas que trabalha mais na questão do escravizado de ganho. Seria aquele que presta serviços, aquele que tem algumas profissões a qual o seu, vamos dizer assim, escravizador ou seu senhor remetia a funcionalidade para essa mão de obra. Então, o senhor dizia que era, enfim, marceneiro, mas quem trabalhava muitas vezes ou sempre seria esse escravizado de ganho. A questão dos negros, não apenas escravos, mas descendentes de negros e negros não escravos, chegou, assim, depois de 1860, em torno de 70% da população de pelotas. Em Porto Alegre também, em Porto Alegre, os primeiros centros populacionais, ainda no século XVIII, os negros chegavam a 50% da população. Então, desde o seu origem, muito antes das primeiras camadas da imigração europeia também no país. O censo de 1814 registra que a capital dos gaúchos tinha mais negros do que brancos. Porto Alegre contava na época com pouco mais de 6 mil habitantes. Destes, 47,4% eram negros e 44,9% brancos. E o que aconteceu ao longo do tempo, para a gente chegar aos dias de hoje, onde a gente tem aqui no Estado um pouco menos de 20% da população negra? Bom, basicamente, dois fatores. Um, de ordem internacional, que quando a Inglaterra proibiu o tráfico negreiro ao redor do mundo. Então, como a economia brasileira era baseada na mão de obra compulsória, é basicamente um escravo, se tornou interessante para os proprietários de escravos no Rio Grande do Sul venderem esses escravos para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Minas Gerais. Porque aqui o custo era muito alto. E o outro fator foi a chegada em massa de imigrantes, que não existiam ainda nesse período, no século XIX. Então, esses dois fatos, a saída de negros e a chegada de uma população branca em um número muito, muito grande, diminuiu estatisticamente o número de negros no Rio Grande do Sul. Além disso, algumas políticas de um próprio desamparo dessas populações, de certa forma, contribuiu negativamente no impacto demográfico para que essas populações diminuíssem, como, por exemplo, uma falta de assistência, uma falta efetiva do Estado, num período ao qual vai se dando a libertação. Isso fez com que as populações diminuíssem, não só no sentido de se ver uma diminuição, mas também de muitos negros não se identificarem, o que vai acontecer depois com a revalorização identitária. Até 1996, praticamente não existiam representações edificadas do negro aqui, no Centro Histórico de Porto Alegre. Isso dificultava a consolidação de uma identidade africana e o reconhecimento das contribuições do povo negro na sociedade porto-alegrense. Por isso, no centro da capital gaúcha, obras artísticas foram erguidas para marcar e pontuar a presença do negro na cidade. O Museu a Céu Aberto, o Museu de Percurso do Negro. O objetivo, Fernando, desse projeto é justamente visibilizar, de alguma forma, a participação das populações negras em Porto Alegre. Não só de uma maneira, vamos dizer assim, historicamente considerada como força de trabalho, ou como escravizado, mas sim como sujeitos ativos, protagonistas da sua história e que marcaram efetivamente a sua trajetória no nono município do Brasil, na atualidade. Então, até então, não se tinha uma referência sobre essas populações negras, salvo relatos de memória, salvo pesquisas de história. Agora, o lado patrimonial, o lado, vamos dizer assim, de reconhecimento dessas populações ficava no espectro vazio. Parece que o negro, ele não existe, não é visível nas ruas, como se ele não fosse uma presença importante. Historicamente, como já te falei, era o que movia a economia, no século XVIII e XIX. Mas, assim, a questão da imunidade foi por um outro fator. Eu acho que aí foi uma construção histórica. Essa construção desse mito gaúcho, do gaúcho livre, ligado ao campo, e também da questão ligada ao trabalho, esse trabalho, e os olhos são principalmente ligado à questão dos imigrantes, tanto negros quanto índices se tornaram periféricos. Eles não fazem parte da imagem do Estado. Então, o Museu de Percurso do Negro em Porto Alegre, ele busca resgatar essa história, resgatar essa memória, através da construção de obras de arte no espaço público da cidade. Os museus são feitos em pé de fichados. Esse é o museu onde, de verdade, aconteceu a história do povo negro em Porto Alegre. O que as pessoas percebem ou veem é ligado ao mundo do trabalho. Na medida que eu só tenho patrimônio e material, parece que não existe trabalho. E a gente vê isso nas ruas, o desenho urbano, nas igrejas, nas culturas, no nome das ruas. Ele não está. E essa população, ela vive basicamente hoje em regiões periféricas à cidade de Porto Alegre. Em pensar que até pouco tempo atrás, a comunidade negra ocupava o centro histórico. Era o local onde se faziam as trocas, as relações, se desenvolveu os laços de compadril. E a amizade é um local territorializado pela comunidade negra em Porto Alegre. E por que um monumento? Principalmente, tendo esse monumento, a maioria é feito por artistas negros. Mas por que esse monumento? E não se pedir, se fosse fazer outro tipo de atividade, como comemorações, falagens rituais. Que o monumento pressupõe trabalho. Que é justamente o que não se falava que existia da parte dos negros. Porque se não trabalhavam, eles já chegaram no Rio Grande do Sul em algum momento. Não tinha esse trabalho em termos de desenvolvimento. Então, isso, um marco estava ali. Era visível, era concreto, seria concreto. E também, ele provocaria um estranhamento na população não negra. Um estranhamento leva ao debate. Essa questão de, neste caso, priorizar a cultura material em detrimento da cultura imaterial, que é a cultura negra em si mesmo, tradicional, vem em função dessa questão do trabalho. Então, reconhecemos que trabalhar o caminho desse museu não era tão fácil, porque a nossa presença está em vários locais dessa cidade, mas poucos sabem que nós estivemos ali. O centro histórico das cidades é o local onde tem as maiores trocas, é o local de encontro, é o local mais representativo, no caso de Porto Alegre, também, para a comunidade afro-brasileira. Então, o Museu de Percurso Negro em Porto Alegre, ele nasce com esse intuito. E nós queríamos, depois de vários seminários também, que é essa história do museu, reconhecer que muitos outros locais e núcleos também existem negros, mas esses negros, eles tinham e querem se ver até hoje, no centro, embaixo das luzes, e não só nos locais mais distantes, como periferia. Esse museu, ele quer, de certa forma, referenciar e dar visibilidade para essas populações, de maneira positiva, de maneira protagonista, de maneira a demarcar a existência desses grupos. Música 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 Começamos a conhecer o Museu de Percurso do Negro em Porto Alegre, aqui, na Praça Brigadeiro Sampaio, antigo Largo da Forca, onde está localizado o tambor, primeira escultura inaugurada pelo projeto. Música O tambor é colocado nessa praça para ali identificar a existência, que ali tiveram negros, que ali, embora tenha sido um local onde muitos perderam a vida, fique demarcado como um lugar também de resistência. Era necessário dizer para aqueles que desconhecem que Porto Alegre também já enforcou aqueles que tentaram a liberdade muito antes. Música Pensa-se assim, não teve pena de morte no Brasil e tal, não teve, né, escravidão teve, porque juridicamente era um período a qual os negros escravizados não tinham uma condição de resistir ou de ser autônomos. Música Essa praça, o Largo Brigadeiro Sampaio, ela enforcava aqui os seus homens e os seus escravizados. Música Se fizesse alguma coisa errada contra o seu feitor, era ele que era preso e condenado mesmo, que apanhasse todo aquele período. O tambor, ele é o primeiro marco do Museu de Percurso do Negro em Porto Alegre. Então, para ele acontecer, teve um encontro de seis artistas que trabalham com esse tema, envolvidos no movimento negro, ou pela arte, ou pela literatura. Um tambor, que significa o quê? Tu tem a madeira, tu tem o couro, tu tem o toque do tambor como um grau de comunicação, significa remeter aquela praça à existência protagonista do negro, do africano em Porto Alegre. Todos acreditam que o tambor representa a africanidade. São doze desenhos, na verdade, doze situações, que também foi tirada em reunião, que seria importante estar representada na obra, o tambor, né? Embora escultura, mas com desenhos. Então, a gente tem o universitário, tem a capoeira representada, tem a música, o carnaval. Então, quando a gente fala dessa primeira obra pública, que se chama Tambor, ela passa pela gente no sentido de ter que reconhecer, que é um dos primeiros nossos objetivos, enquanto movimento, enquanto também fazendo parte desse movimento, reconhecer e visibilizar o negro na cidade de Porto Alegre. Daí, então, a importância da obra pública, no espaço público, que ela é de todos. Esta visibilidade que nós buscamos durante muito tempo, e que agora a gente se sente assim, quando todas as escolas, ou mesmo os adultos, né, começam a se perceber, eles começam a valorizar essa obra. É uma referência, todo mundo gosta, assim como as outras obras do tambor, e as que, com certeza, estão por vir. Música 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 A pegada africana, ela é a segunda obra de arte do Museu de Percurso Negro em Porto Alegre. Ela está localizada na Praça da Alfândega. A Praça da Alfândega, ela é reconhecida como o Largo da Quitanda, ou melhor, o Largo das Quitandeiras, né, onde as negras minas comercializavam seus quitutes. Aqui é um local enraizado, acolhedor para a comunidade negra, a comunidade negra se identifica. Com o advento das lojas, né, com o crescimento da questão econômica, tendo maior preponderância junto à sociedade civil, a partir da década de 50, 60, as negras minas pararam de trabalhar aqui na Praça da Alfândega, como que na época poderia aquilo ser visto como, para o comércio, como uma concorrência, né. Uma pegada africana, que num ângulo maior, tu consegue ver ali também o reconhecimento de que, ó, os africanos estiveram por aqui. A pegada africana é um mapa da África, né, com cinco dedos, reafirmando a identidade, reafirmando a permanência no território. A própria forma adotada na concepção da pegada, elas são diversos círculos que se fecham em si mesmo, com a intenção de também remeter a esse formato circular, que é característico da comunidade negra em Porto Alegre. Esses elementos circulares, eles estão contidos no próprio mapa da África, um desenho de aço inox, que reorganiza essas pedras portuguesas. Durante a execução da pegada africana em 2011, a Praça da Alfândega passava por uma grande restauração. Por isso, era fácil encontrar pedras vermelhas e pretas espalhadas pela Rua dos Andradas. Pelo formato da própria pedra, pelo local onde a pedra portuguesa estava instalada, é provável que essas pedras também tenham sido assentadas pela mão negra quando a praça foi edificada há décadas atrás. Em relação às cores, diferentemente do que ocorre com as outras obras de arte do Museu de Percurso Negro, como o tambor, que tem um amarelo de Oxum, um amarelo forte, A pegada africana é somente negra, porque a pedra portuguesa original da praça é vermelha, o verde também do pan-africanismo, o panteão africano, está contido na vegetação, em abundância da própria praça, e os prédios do centro histórico têm o amarelo. Então, a pegada também assume esse papel de compor, de entrar com a quarta cor, que daí, junto com as outras, configura as cores do pan-africanismo. O Cais do Porto ainda não tem uma obra artística, mas também faz parte do Museu de Percurso do Negro de Porto Alegre. Professor, por que o Cais do Porto é importante para a história do negro aqui na cidade? Ele é de extrema importância do ponto de vista cultural, econômico e simbólico, pelo fato que a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é uma cidade de criação açoriana, ela se criou junto ao rio, por isso que a rua dos Andréas é chamada Rua da Praia, em que o Rio Guaíbe ia até a Rua da Praia, e é justamente uma área de intenso comércio, a área comercial, que nós tínhamos a primeira, o Largo da Quitanda, e que os africanos, na condição de cativos, eles dominavam o comércio, digamos assim, de público. O Cais do Porto é um local também característico, por ter uma ocupação negra em determinado período, é visto pelos negros e negras do Rio Grande do Sul como um espaço identificado e amarrado à tradição de matriz afro-brasileira. Além do mais, o rio Guaíba, ele era tomado de trapiches, porque todo o comércio, o monopólio do comércio, era um comércio fluvial, de comércio de lenhas, de peixes, enfim, de carvão, e nós tínhamos então os escravos urbanos, que eram os escravos de ganho, escravos de aluguel, escravos domésticos, que circulavam, e da Praça da Alfândia, que era o Largo da Quitanda, e depois iam até o Largo dos Ferreiros, que é na antiga Uruguai, e depois, mais avançando, onde surgiu o primeiro mercado público da cidade de Porto Alegre. E eles dominavam todo esse, como escravos embarcados, o comércio fluvial. Então eles faziam um comércio que ia até o interior do estado, pegando toda a malha fluvial, e ao mesmo tempo eles enviam escravos também, muitas vezes que vinham fugidos, evadidos do interior, e aqui ganhavam a proteção dos escravos urbanos, que dominavam a cena pública. Tem um outro histórico também, anterior, da própria Praça da Alfândia, que é a relação com os negros cativos e os escravos marítimos. Então, essa relação direta com o Cais do Porto, a Praça da Alfândia em Porto Alegre, ela tem uma relação direta com o Guaíba, com as águas do Guaíba. Então é a porta de entrada da cidade. Essa área foi uma área de muita resistência, uma vez que na cidade de Porto Alegre, e essa área também, tomando a Praça da Alfândia, para o lado, digamos assim, dessa parte mais baixa, contrastada com a parte alta, que é onde ficava a burguesia, a classe dominante, que ia pegando a Avenida Duque de Caxias, a Independência, os negros ficavam ocupando os becos, os sobrados que estavam decadentes, morando em porões, em tavernas, enfim, e fazendo esse comércio de rua no centro de Porto Alegre. Então havia uma efervescente circularidade desses negros, e certamente com essa circularidade também se preservou um patrimônio cultural, identidade, signos e símbolos, que eram preservados, inclusive com as práticas religiosas, entre os negros que estavam ocupando aqui na cidade de Porto Alegre, nessa condição diaspórica. Professor, e a gente pode dizer que aqui o Caxias do Porto, a região ali do gasômetro, por estarem próximos ao Guaíba, a água, foi também um local importante de fuga durante a escravidão ainda? É de suma importância, né? Porque esse Caxias do Porto, esse Caxias aqui, ele tinha mais de 100 trapiches, né? E tinha um comércio fluvial intenso e do qual os negros eram partícipes, eles eram sujeitos fundamentais. Então, não só no próprio Caxias ali, os africanos, descendentes africanos na construção de cativos, eles tinham uma solidariedade de proteger os seus pares quando vinham evadidos do interior para a capital, no caso, e da mesma forma quando eles saíam protegidos, embarcados, escondidos para o interior, onde eles tentavam fazer suas vidas, inclusive, talvez, até se inserindo em quilombos rurais, né? E também pelo fato de que, quando o programa Monumenta recuperou o pós-cubucado do Caxias do Porto e reinaugurou, esteve presente aqui o ministro, o cantor Gilberto Gil, e ali ele chorou, inclusive, fazendo alusão ao fato que daqui era embarcado o charque que ia abastecer os cativos que trabalhavam lá no ciclo de ouro, nas fazendas, no centro do país. e fez que ele se emocionasse muito por essa relação que se estabelecia com os cativos, no caso, locais, com o centro do país, né? E daí essa importância é fundamental. E o fato é que onde existiu escravidão, existiu a resistência a ela e a busca por liberdade. Olá! Eu estou aqui para te contar uma novidade. Você que assiste ao programa Nação de todo o país vai poder participar com a gente da quarta temporada. Para isso, envie um vídeo que pode ser gravado do teu celular, tem em torno de um minuto, mostrando qualquer manifestação da cultura negra aí na tua cidade. Pode ser um sarau, uma exposição, um evento ou encontro cultural, o trabalho de um artista local, qualquer coisa que mostre a presença negra aí na tua região. Sabe aquela pauta que vocês gostariam de ver no Nação? Pois é! Vocês podem registrar e mostrar para todo o país. Mande o teu vídeo por WhatsApp para este número na tela ou por mensagem em box na página do Nação. E faça o programa junto com a gente. Estamos esperando o teu vídeo. Por 11 votos a 1, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa Gaúcha considerou inconstitucional o projeto de lei proibindo a utilização de animais nos rituais de matriz africana. Essa vitória, ela significa a vitória do povo gaúcho. Nós somos, o Rio Grande do Sul é o povo que mais se autodeclara de matriz africana. E isso também é uma reação a tudo que vem acontecendo na sociedade brasileira. É um recrudescimento da democracia, um projeto inconstitucional e preconceituoso, racista. No próximo programa, continuamos conhecendo os caminhos invisíveis do negro no centro de Porto Alegre com o Museu de Percurso do Negro. Te espero na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta